Uma vez eu li e me comovi muito, na época da União Soviética, na Lituânia, na Catedral de Vilnius, na Lituânia, tem uma grande parede, com um mosaico da Virgem Maria, e há uma inscrição linda, esperança dos que não tem esperança, rogai por nós, que coisa, esperança dos que não tem esperança, nesses 21 séculos, a igreja sempre soube, que tem a companhia da Virgem Maria, os cristãos sabem, os pobres sabem, os sofredores sabem, aqueles que se sentem machucados, pisados pela vida, sabem, vocês aqui, nós sabemos, na hora dos apertos da vida, quem de nós não já gritou pela Virgem Maria? Eu vou lhes contar uma história, e eu prometo que termino, mas, vejam, eu era padre novo, morava em Maceió, dava aula, nesta época, em Caruaru, uma vez por mês ia lá, e a divisa, a divisa de Alagoas com Pernambuco, é muito violenta, sobretudo, às segundas-feiras, por causa da feira de Caruaru, e diziam, padre, cuidado com aquilo ali, cuidado, e eu ia, eu tinha devoção a Nossa Senhora, mas eu não, a minha devoção não era muito com o texto, devoção a Nossa Senhora, mas não tinha muito costume de rezar o texto, pois bem, o texto, eu pendurava, pendurava com muito respeito, no retrovisor do meu carro, e eu ia, e me lembro, com medo de atravessar a divisa de Alagoas com Pernambuco, e quando ia chegando perto, eu pegava o texto, e começava a rezar, e depois foi que eu digo, mas que cabra safado eu sou, veja, não rezo o texto todo dia, mas na hora do aperto, a quem eu recorro, a quem, com quem eu me valho, em quem coloco minha confiança, agora, de onde vem isto? Eu lhes digo, isto é instintivo no povo de Deus, e porquê isto? Porque o Espírito Santo de Cristo, ensina, convence a igreja, de que Maria é Nossa Mãe, de que Maria nos acompanha, nos forma, de que nós sempre podemos, e devemos contar com ela, parabéns a igreja arquidiocesana de Natal, que tem Maria por mãe, parabéns a vocês, que neste novenário, vem a casa de Deus, para se alegrar com a Virgem Maria, como é bonito ser católico, como é bonito, é a igreja de Cristo, aqui estão os apóstolos, nos bispos, a doutrina dos apóstolos, como dizem os atos dos apóstolos, aqui está a palavra, a palavra de Deus, como dizem os atos dos apóstolos, aqui está a fração do pão, a Eucaristia, aqui está a igreja em oração, com Maria, a Mãe de Jesus, como disse a leitura que nós escutamos, feliz a igreja de Cristo, feliz a mãe católica, que tem Maria, a Mãe de Jesus, feliz a igreja arquidiocesana de Natal, feliz a cidade do Natal, que amanhã para, para homenagear a Virgem Maria, para louvar, bendizer e adorar a Deus, pelas maravilhas que fez na Virgem Maria, quando olhou a humildade de sua serva, queridos irmãos, nunca duvidem, nos apertos da vida, nas angústias da vida, nas dúvidas da vida, e na hora da morte, gritem por Maria, clamem por Maria, ela é a Mãe do Senhor, a Mãe que o Senhor nos deu, para nos acompanhar, na jornada desta vida, até o céu, Senhora da apresentação, Estrela do Mar, Maria, guia a nossa travessia, guia a travessia deste povo, no borrascoso mar desta vida, até o porto, até o outro lado, até o destino, que é o Cristo nosso Deus, bendito fruto do teu ventre bendito, amém. Obrigado.